Olá amigos, amigas e amigas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo certo. Edgar da Martins Fontes Paulista e eu quero começar esse vídeo com uma pequena leitura para vocês. Preste atenção. Quando alguém fala que LGBTQIA+, você compreende naturalmente? Fica distante, desvia o olhar quando há um LGBTQIA+, no mesmo ambiente que você? Se distancia de amigos ou amigas que são LGBTQIA+, você contrataria algum funcionário da comunidade LGBT para trabalhar na sua casa? Já ficou incomodado com um homem afeminado ou uma mulher masculinizada? Quando contam piada de gays, você acha engraçado? Um LGBTQIA+, é agredido no parque perto da sua casa. Você acha que é culpa dele, por causa do comportamento dele mesmo? Um filho de 8 anos de um amigo seu quer fazer balé. Você incentiva ou você acha estranho? Um homem transexual se apresenta para você com nome masculino. Você compreende ou pergunta, mas qual é o seu nome feminino mesmo? Esses são alguns dos questionamentos levantados pelo jornalista e apresentador Marcelo Cosme no seu livro, talvez você seja desconstruindo a LGBTfobia que você nem sabe que tem. Acabou de ser lançado pela Planeta, acabou de chegar aqui na livraria, está quentinho, quentinho. E o Marcelo parte desse princípio de que as pessoas estão acostumadas a falar meio que querem, e não sei como aprenderam, como cresceram falando, achando que está tudo certo, tudo bem, que não sou preconceituoso não, mas no fundo são. No fundo são. Ah, porque no meu tempo alguém falava assim, tudo certo, agora tudo é um bullying, tudo é um preconceito, tudo é um racismo, tudo é homofobia. E nunca foi certo, né? O Marcelo, ele parte da própria história de rapaz, de menino, rapaz, homem, do interior do Brasil, e que, assim como eu, já sabia desde sempre a dificuldade que seria viver, crescer numa comunidade pequena, onde você via as pessoas apontarem na rua, Ah, lá vai o viado, lá vai a bicha, lá vai não sei o quê. E você sabia que você não queria ser tratado daquela forma. E o Marcelo, ele fala da família, de como foi isso, crescer na família, contar, se abrir para a família, se abrir para os amigos, depois as questões no colégio, o preconceito na escola, trabalho, as piadas, e o quanto ele foi ficando, crescendo, entrando na própria concha, com medo, com receio, sem saber como lidar, sem saber qual era o seu lugar no mundo. Até que, depois de certa idade, ele falou, não, eu sou isso, eu quero isso, eu vou ter que me impor, até para que as pessoas passem a me conhecer, me respeitar. Eu não tenho obrigação, eu não tenho por que ser infeliz para sempre, me ocultando, abafando quem eu sou, negando quem eu sou, principalmente para quem eu amo, que é a minha família. O Marcelo, ele continua, contando a própria história, ele também conta a história de outras pessoas da comunidade LGBT, ele procura ainda o respaldo de profissionais, como, por exemplo, do querido Drauzio Varela, quando vai falar da questão de saúde, de que ser LGBT, ser gay, não é doença. Não. Ser gay, não existe a cura gay. Ele questiona a questão dos profissionais, que balançam a bandeira, sempre balançaram, até que vira crime, da questão da cura gay. Ele fala da questão da criminalidade, da criminalização, de que em alguns países ainda é crime ser gay, de que, como eu falei, da questão da doença, de não ser doença, ser gay, mesmo que a Organização Mundial da Saúde tenha tirado do catálogo de doenças a homossexualidade há trinta e poucos anos atrás. O Marcelo, ele tem duas palavras para o Marcelo, que é o que eu diria. Aprender e ensinar. Ele finaliza o livro dele, que tem uma linguagem gostosa, fácil, acessível, com uma espécie de glossário, onde ele fala o que significa algumas coisas sobre a questão de gêneros da comunidade LGBTQIA+. Ele fala assim, qual que é a diferença de identidade de gênero para orientação sexual, para expressão de gênero assexual, qual que é a diferença de drag queen para crossdresser, o que é gay, o que é cisgênero, o que é gênero fluido. Ele tenta e consegue explicar o que é cada coisa, o que é cada termo, para que as pessoas, ao lerem o seu livro, aprendam. E ele conclui ainda o pensamento dele com uma coisa triste, ainda mais quando a gente pensa na necessidade de que ia ter um livro como esse, quando a gente lembra que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, ele conclui o pensamento dele falando assim, sejamos em quantos? Sejamos em quantos? Enquanto uma pessoa foi espancada com uma lâmpada fluorescente na Avenida Paulista, ou com um pedaço de madeira num beco de uma comunidade por ser o que é, enquanto isso acontecer, nós precisamos falar sobre isso. Enquanto um travesti ou trans foi desrespeitada, maltratada, humilhada, presa, morta por ser travesti, precisamos falar sobre isso. Enquanto 80 pessoas transexuais forem mortas no Brasil a cada semestre, como no primeiro semestre desse ano, de 2021, precisamos falar sobre isso. Enquanto meninos e meninas forem espancados pelos pais, por parentes, expulsos de casas, excluídos das famílias por serem LGBT, precisamos falar sobre isso. Enquanto a lésbica e o gay ouvirem, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, nós precisamos falar sobre isso. Sejamos enquanto, enquanto tudo isso não mudar. É triste, mas é necessário. É isso. Então, boas leituras pra vocês, um cheiro, Marcelo, um cheiro pra todos vocês aí, boas leituras e até a próxima, viu?